Natal, Natal das Crianças, Natal da noite de luz, Natal da Estrela Guia, Natal do Menino Jesus. Blim Blum, Blim Blum, Blim Blum, bate o sino da matriz, papai e mamãe rezando para o mundo ser feliz. Blim Blum, Blim Blum, Blim Blum, papai noel chegou, também trazendo presente para vovó e vovó. Natal, Natal das Crianças, Natal da noite de luz, Natal da Estrela Guia, Natal do Menino Jesus. Brilhou uma estrela no céu de Belém, as mãos se procuram, os olhos também. Chegou alegria para os corações, Natal se anuncia com suas canções. E no céu do meu sul, há uma nova luz, no olhar de Jesus, o Menino Jesus. Chegou o Natal, vamos dar as mãos, a paz afinar, nos lares cristãos. Que vibrem as vozes da humanidade, canções de amor, ternura e bondade. Chegou alegria para os corações, Natal da Estrela Guia, Natal da Estrela Guia, Natal da Estrela Guia, Natal da Estrela Guia. Chegou alegria para os corações, Natal da Estrela Guia, Natal da Estrela Guia, Natal da Estrela Guia, Natal da Estrela Guia, Natal da Estrela Guia. Chegou alegria para os corações, Natal da Estrela Guia, 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 Natal da Est É a nossa vida, sem ter uma vida A vida da tua mão Vem cá, não me engana a sua casa É a nossa vida, é a nossa vida Que a gente está vivendo um treinado Eu vi a Deustar o favor do Matal Passando ele trânsito a sua casa Meu menino, para o nosso bem Paz na terra under os signos alegres a cantar Abençoe Deus, menino, este nosso lar Hoje a noite é weil Vamos usar a tela, sob a luz da vela, felizes para rezar Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de velho, já nasceu o Deus menino Para o nosso bem, paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, este nosso lar Hoje a noite é bela, vamos à capela, sob a luz da vela, felizes para rezar Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de velho, já nasceu o Deus menino para o nosso bem Paz na plena, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, este nosso lar Abençoe Deus menino, este nosso lar Abençoe Deus menino, este nosso lar